E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um box aí Shopee Nacional pessoal, Shopee Internacional, beleza? Vou mostrar para vocês aí outro produto, como eu ganho dinheiro com esse produto. Produto pedido pelo cliente, chegou e vou entregar ele, beleza? Acompanha o vídeo aí. Ó, um pacote, dois pacotes, três pacotes, quatro pacotes, beleza? Vamos abrir um por um aí para a gente ver que produto é esse. Tem uns aqui que eu nem lembro o que é, beleza? Pessoal, o primeiro produto aí é da Shopee Internacional, embalagem normal, né? Só um plásticozinho. Ó, demorou 13 dias para mim, ó. Mesmo Shopee Internacional, tá vendo? 13 dias. Ó o código aí, quem tiver dúvida, ó. Brinquedos e Robins, tá vendo? 7 dólares, 56 centos. 53. Pessoal, um produto que está no mercado aí, está na moda, né? Vamos falar assim, né? Que está saindo, né? E esses aqui eu peguei internacionalmente porque o preço estava melhor. Eu comprei dois Nacional para ver a saída, já vendi os dois. Teve saída, né? Só dois para teste, entendeu? Assim que eu faço. E aí pedi esse Internacional. Ó o que é aí, ó. Vocês devem já estar conhecendo aí, ó. É o Pop It, né? Fala, né? Bonitinho, pessoal. Embaladinho, né? Eu pedi os três, dois, né? Vamos botar assim, os mais normais, né? Dois quadrados. Ó. Dois sorvetes. E mais um picolé, ó. É uma cor diferente. Muito bonito, pessoal. Ó, embaladinho, fechadinho. E é isso aí, pessoal. Produto que está vendendo. Então, sim. Eu não vou pedir um tanto, né? Seria bom, né? Se eu estivesse no mercado, tipo assim, divulgar. Você sabe que você vai vender. Mas eu tenho loja virtual. Então, assim, eu peço uma quantidade que eu vou ganhar o dinheiro em cima. Beleza? Esse aí é o primeiro produto, pessoal. Eu comprei, não lembro agora. Eu vou deixar o link na descrição aí, quem quiser. Dá uma olhada. Eu comprei na Shopping Internacional, beleza? Eu peguei num preço bom, pessoal. Eu vou vender por R$35 cada um, ó. R$35, R$35, R$70. R$70 mais R$70, R$140 mais R$55. Centro e R$75, não é isso? R$175, ó. Beleza? Vamos lá pro próximo. Pessoal, eu vou deixar o código aí, ó. Só pra quem tiver dúvida. Shopping Nacional. Plásticozinho normal. Não sei o que que é. Nem tô lembrando. Um suporte, não sei. Alguma coisa assim. Puxi. Vem num pano? O que que é isso, meu Deus? Ah, tá. Aí, cara. Vem sem um parafuso. Mandaram num pano, pessoal. Esse eu nunca vi, não, ó. Fiquei até com medo agora. Isso aqui, pessoal, pra uso próprio. Eu quase não vi, assim. Tem pouca gente que usa. É aquele suporte pra... Pra colocar o su... Como é que fala, meu Deus? Da cortina, né? O... O ferro da cortina, né? Em vez de você botar assim, né? De frente, você coloca do lado. Entendeu? Você coloca de lado pra ele ficar reto. Fica mais... Eu acho que fica melhor, né? Aí, ó. Ó, coloca assim, ó. Entendeu? Não vem parafuso. É brincadeira? Caramba, velho. Mas isso aí, pra uso próprio. Beleza? E isso aí é uma opção. Quem não tem, dá pra comprar, pra vender, ó. Na cidade, ó. É diferente, entendeu? Belezinha? Vamos pro próximo. Pessoal, eu também, isso aqui... Eu sei o que que é. Eu vou mostrar pra vocês. Aí o código aí, quem tiver dúvida, ó. Demorou oito dias, mais ou menos, pra chegar. O pacote é até grande, né? Vou mandar com uma caixa também. Isso é bom. Proteção, ó. Pessoal, isso aqui também é pra uso próprio pra teste, né? Eu não conheço aqui. Eu não vi. Nas lojas de materiais deve ter. Mas eu nunca vi. Eu comprei, ó. Borracha líquida, pessoal. Vou fazer um teste no telhado. Ó, direto na ferrugem, anticorrosiva, impermeizante, secagem rápida. Branco, tá vendo? O que que acontece? Falou que dá pra usar, também, em telha. Vamos supor, vou colocar no canto, pra, tipo assim, vedar entre a parede e a telha. Tá molhando o meu telhado, na área. Ó, eu descubro um monte de possibilidades. Característica da borracha líquida, ó. Após a cura, forma-se uma película de borracha de alta resistência à umidade e corrosões, podendo ser aplicado sobre o metal, concreto, ó, telhas e plástico, proporcionando uma ótima aderência à borracha líquida, spray, possui excelente elasticidade e impermeabilidade à água, podendo, também, ser utilizada para vedar microfissuras, tendo ótima durabilidade em aplicações internas e externas, além de uma excelente acabamento final. Beleza, pessoal? Vai ser pra teste aí, ó. Eu vou mostrar, né? Quem tiver interesse, ó, eu vou comprar pra revender também. Não sei se vai dar pra... Eu esqueci quanto que eu paguei. Dá pra ganhar um dinheiro bom nisso aí. Mas, beleza? É uma opção aí, ó. Novidade, né? Eu não vi aqui na minha cidade, eu não vi. Entendeu? É uma das opções. Belezinha? Pessoal, por último aí, ó, pacote grande, ó, e pesado, hein? Tem quatro produtos aqui. Demorou oito dias pra chegar pra mim. Shopping nacional também. Beleza? Ó. Eu mostrei no outro vídeo aí, uma oportunidade de ganhar dinheiro com o produto que tá tendo aí. Eu vou deixar aqui em cima, linkado, que foi de máscaras. Máscaras infantis e adulto. Essa aqui é outra oportunidade. A cliente viu lá, foi e me chamou. Você consegue comprar esse produto? Falei, consigo. Fui lá e passei o preço pra ela. Tá fechado. Só vou entregar agora. Vocês nem imaginam o que que é, ó. Ah, o que que você tá comprando pra vender, Rode? O que que eu tô comprando? O que o pessoal tá precisando. Entendeu? Essa não tem jeito não, ó. Olha o que que é aqui, pessoal, ó. Luvas. Tava vendendo máscara pra ser a oportunidade de comprar luvas. 100 unidades, pessoal. Eu vou vender por 55 reais cada luva dessa. Se eu não me engano, eu comprei por 32. Alguma coisinha, pessoal. Ó. Belezinha. Tudo fechadinho, ó. Não veio muito amassado, né? Isso é bom, né? 1, 2, 3, 4. Pessoal, pessoal, o cliente pediu e eu atendi ele, ó. E vou ganhar dinheiro com isso. Então, assim, cada um, né, vê a sua região. O que que dá pra ganhar dinheiro com isso, pessoal. Então, assim, é uma das oportunidades, né? Apareceu, ó. Tá aí, ó. 4 unidades, praticamente, certo. Eu vou entregar, né? Praticamente não, tá certo. O spray ali que eu vou fazer teste. E o pop-it, né? Pop-it aí, ó. Pop-it, né? Já tá no mercado aí. O pessoal tá comprando. Tá vendendo. As crianças tão querendo. E aí, tamo aí pra atender esse pessoal. E aí, pessoal. Mais dois pacotinhos bônus aí, ó. Do AliExpress. Comprei nessa promoção aí de produtos por até 30 dólares, né? Aí os dois aí, ó. 19 dias, ó. Chegaram no mesmo dia. 19 dias, ó. Code rastreio aqui. Code rastreio aqui. Beleza? Só um box rápido que a gente dá uma olhadinha nesse produto aí. Comprei pra teste, né, pessoal? Velho teste pra ver se vai... Vai ter saída. Esse aqui eu sei que é qualidade, ó. Cabo baseio, pessoal. Tipo C, tipo C. Entendeu? O pessoal tá usando esse cabo agora, né, velho? O baseio já é o primeiro produto que eu comprei. Vem... Como é que é abrir isso mesmo, hein? Não tô conseguindo abrir. Se eu não me engano, é um metro. Carregamento é mais rápido, né, pessoal? Tipo C, tipo C, ó. As duas pontas, entendeu? Comprei pra ver. Ia saída. Comprei um carregador também pra ele. E esse aqui também demorou 19 dias, pessoal. Esse aqui eu comprei uma. Esse aqui é o segundo. Teve uma pequena procura, mas não vendi ainda, não. Esse aqui eu paguei baratinho. Sei lá, 12 reais. Alguma coisa assim. É a fita LED, pessoal. Fita LED. Só vem com o adaptador USB. Você abaixa o aplicativo. E... Liga ela, né? Já liga direto, já. Eu comprei uma com o controle Bluetooth. Essa aqui não veio com controle, não. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Produtos aí da Aliexpress. 19 dias chegaram. Deve demorar pra chegar aí pra gente, beleza? Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Quem estiver gostando do meu vídeo, pessoal, se inscreva, por favor. Tô vendo que tá tendo até uma visualizaçãozinha. Só que o pessoal não tá se inscrevendo. Me ajuda aí a dar essa fortalecida aí. Quem gostou, deixa a curtida. Quem tiver dúvida, deixe nos comentários que eu responderei, beleza? E tem a novidade do grupo do Telegram. Tá no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Agradeço a todos aí. Todos fiquem com Deus e até mais. Vamos portar. Valeu?